Fala meus amigos, bom dia para vocês, estamos aí para mais uma previsão de abertura do mercado AB3 Lembrando da promoção excelente que a gente está tendo em R$ 800,00 de desconto no curso Você vai ficar de fora dessa? Não é impossível, depois de novembro o preço vai voltar ao normal Eu sou se vocês ocorriam e fazia logo, vamos também fazer resultados maravilhosos, vamos lá Hoje nós temos o sentimento para dólar neutro levemente altista, índice neutro levemente baixista, IBOV neutro levemente altista Horários importantes, além das 10, abertura do IBOV, 10h30, abertura do mercado americano 9h30 nós vamos ter 3 relatórios saindo, 10h teremos o discurso com o governador do RBNZ 11h30 temos discurso de membro do FONC, 2h temos discurso de membro do FONC e membro do Banco Central Europeu E é isso aí galera, então para hoje a nossa agendinha, vamos ter cuidado Nesses cenários que a gente está tendo lá fora, estamos tendo bastante discurso de membro do FONC É cabuloso as coisas dessas, então muito cuidado, tá legal Quem quiser fazer parte do curso, entrar para poder adquirir o curso, é só clicar no link do contato Que está na bio, se você está vendo pelo Instagram ou se você está vendo no Youtube na descrição do vídeo Eu vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho, curta, comente e compartilhe com seus amigos Um abração para vocês, uma excelente quinta-feira, ótimos trades e tchau, tchau